Pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto mostra como os brasileiros estão enxergando o governo Lula. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem da FSB. De acordo com a pesquisa, 38% dos brasileiros avaliam a gestão de Lula com ótimo ou bom. 31% das pessoas entrevistadas consideram a administração petista regular. E 29% consideram o governo como ruim ou péssimo. 2% não souberam dizer ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi feita com 2.007 entrevistas telefônicas entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2023, nas 27 unidades da federação, com pessoas a partir de 16 anos, seguindo a mostra representativa da população.